Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas 2021. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo então, vamos lá para a resolução da questão de hoje que diz assim, no uso dos recursos do processador de textos Writer da suíte LibreOffice 7 em português, A execução do atalho de teclado Shift F3 converte uma palavra ou frase selecionada de maiúscula em minúsculas e vice-versa, certo ou errado? Para descobrir se está certo ou errado, vamos ver na prática aqui pessoal, olha só, vou pegar o meu LibreOffice Writer e vamos digitar um texto aqui, vamos botar ali veonconcurso, tudo em letra maiúscula. Agora eu vou selecionar esse texto e nós vamos pressionar aqui Shift F3 no teclado, observa, Shift F3 deixou o texto ali e com a primeira letra maiúscula de cada palavra e o resto em letra minúscula. Vamos continuar, Shift F3 de novo, agora ficou só a primeira letra da frase em maiúscula e o resto em minúscula. Shift F3 de novo, ficou tudo em letra maiúscula. Shift F3, tudo em letra minúscula. Percebe que de fato a medida que a gente vai pressionando o Shift F3, ele vai alternando entre letras maiúsculas, minúsculas, primeiras maiúsculas, depois minúsculas e assim sucessivamente o Shift F3 faz essa função de ficar alternando entre letras maiúsculas e minúsculas aqui dentro do LibreOffice Writer. Então voltando lá na questão pessoal, quando ele dizia que no uso dos recursos do processador de texto Writer da Switch LibreOffice 7, isso vale para as outras versões também em português, a execução do atalho de teclado Shift F3 converte uma palavra ou frase selecionada de maiúsculas em minúsculas e vice-versa. Sim, uma das opções é converter o que eu tenho maiúsculo em minúsculo e vice-versa também. Ou ainda converter em primeiras maiúsculas e depois minúsculas. Bem, tem variadas opções ali, mas uma das opções sem dúvida nenhuma me permite converter um texto que eu tinha em maiúsculas e transformando em minúsculas ou converter um texto que eu tinha em minúsculas e converter para maiúsculas. O Shift F3 é de fato a tecla de atalho que realiza essa operação aqui no LibreOffice. Só um detalhe importante, claro, sempre lembrando que através do menu formatar, esse é um detalhe importante, o usuário também pode realizar esse tipo de alteração, né? É só para relatar que quando a gente fala sobre menus, ah, professor, eu tenho ali o menu formatar texto. E lá no menu formatar texto eu tenho uma opção que me permite fazer essas operações de alternar entre letras maiúsculas e entre letras minúsculas. E é verdade, permite mesmo também. Então posso fazer isso também através do menu formatar, mas repetindo o Shift F3, sem dúvida nenhuma, é uma sequência de teclas de atalho que à medida que eu vou pressionando o Shift F3, ele vai alternando entre as letras maiúsculas e minúsculas de um texto, por isso marcamos como certíssimo essa questão. Ok, pessoal, mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PM Alagoas, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! E aí E aí E aí